José Paulo Paz, Mistérios do Passado Quando Cabral o descobriu, será que o Brasil sentiu frio? Diz a história que os índios comeram o bispo Sardinha, mas como foi que eles conseguiram abrir a latinha? Qual o mais velho? Diga num segundo, Pedro I ou Dom Pedro II? De que cor era mesmo eu nunca decoro o cavalo branco de Marechal Deodoro?